Fala pessoal, beleza? Aqui é seu amigo Alexandre, sou o servidor público, sou o policial civil, galera. Excelente notícia aí para os candidatos dos concursos públicos do estado do Rio de Janeiro, que agora formalmente foi quebrada essa questão da cláusula de barreiras em concursos públicos no estado do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha aí o que foi decidido na Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, em decisão do plenário da casa, agora à noite, no dia 22 de março, no dia 23 de março, perdão, e aí ficou ali pacificada essa questão, agora oficialmente não existe mais a cláusula de barreira limitadora dos concursos no estado do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha aí, na sequência a gente volta. Vai autógrafo e anuncio que nesse instante, deputada Marta, deputado Rodrigo, a Assembleia acaba com a cláusula de barreira nos concursos públicos do estado do Rio de Janeiro. Parabéns a nossa receita. Parabéns, sim. Bem, galera, como vocês viram, votação feita, votação aprovada, a partir de agora não existe mais a cláusula de barreiras no concurso público do estado do Rio de Janeiro. Para quem está meio dissituado do que está acontecendo, funciona mais ou menos assim. Antigamente você tinha um quantitativo de vagas que iriam figurar como aprovados nas vagas e aprovados no cadastro de reserva. E existia um grupo de pessoas que mesmo alcançando a nota mínima de não reprovação sumária eram eliminadas porque não figuravam nem no cadastro de reserva, tampouco nas vagas diretas. E a partir de agora, galera, esse pessoal que alcança essa nota mínima para não reprovação sumária, eles não estão eliminados do concurso. Eles vão ficar no banco de espera. Resta dúvida de que se essas pessoas, aí vai de edital para edital, se essas pessoas farão ali as fases e ficarão ali no banco de dados, no banco de reserva, num cadastro de reserva. Tá bom, pessoal? Ao que parece, nesse certame da Polícia Civil do Rio de Janeiro, todas as pessoas que alcançarem a nota mínima para não reprovação sumária vão sim fazer o TARF e aguardar ali num mega cadastro de reserva que será feito agora no estado do Rio de Janeiro. Qual é o pró e qual é o contra? O pró, galera, é que esse pessoal que acabou de fazer esse concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cara, essa galera está toda dentro, tá? Toda essa galera que alcançou aquela nota mínima para não reprovação sumária, tá? E os concursos no Rio de Janeiro costumam demorar quase uma década, tá? Então, essa galera tem muito tempo aí para ser chamada ao longo da validade do concurso, tá? Então, o que acontece? Isso é um ponto super positivo. Agora, o ponto negativo é que, para que se tenha um novo concurso público, ou você exaure os aprovados ou espera expirar o concurso, tá? Então, são essas duas formas para que possa fazer um concurso com chamada, tá? Com nomeações, tá? Mesmo tendo esse banco de espera, esse cadastro de reserva, nada impede de ser feito um novo concurso público, tá? Porém, ninguém pode ser nomeado, tá? Então, é assim que funciona. Ninguém pode ser nomeado até exaurir o outro concurso. Então, o que eu imagino que vai acontecer daqui por diante é o seguinte. Vão fazer o concurso público, vai ser criado um mega cadastro de reserva. O concurso ali tem validade, sei lá, de quatro anos, tá? Então, todo concurso agora no estado do Rio de Janeiro ou no Distrito Federal, que também foi aprovado essa mesma lei, Então, você já está sabendo, você já fica sabendo que a validade do concurso é o tempo que você vai esperar para um possível novo concurso, tá? Então, se o concurso tem validade de 2 mais 2, então você já sabe que vai ter que esperar no mínimo 4 anos ali para vir um novo concurso com nomeação, com nomeação, tá? Então, é positivo de um lado, é negativo para o outro, tá? Até para empresas que vivem de concurso público, elas têm interesse que tenha uma rotatividade grande de concursos públicos na praça, porque, afinal de contas, ela vive de vender curso, tá? E os concurseiros aí vivem de quê? Da expectativa também de sair novos certames, né? E se isso demorar mais no tempo, claro que a pessoa se sente prejudicada, fica ansiosa, enfim. Mas, para quem figurará a partir de agora, nessa nota mínima de não reprovação sumária, tá? Você também vai ficar ali numa angústia muito grande, porque não sei como é que vai ser colocado nos próximos certames, se você vai participar de imediato nas fases, porque você imagina gastar dinheiro com exame médico, com viagens para fazer esses exames físicos, TAF, psicotécnico, enfim. Aí você conclui tudo e aí você vai ficar ali esperando, 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 e pode ser, pode ser, o que vai realmente, o que possivelmente vai acontecer é expirar muitos concursos com pessoas que tenham feito todas as fases, porque não é incomum terem ali, sei lá, 10 mil, 15 mil pessoas, tá? Que conseguem, sim, alcançar aquela nota mínima para não reprovação sumária. Agora imagina a logística dessas bancas organizadoras para fazer TAF, dentre outros exames, para 10, 15 mil pessoas, tá? Então vamos ver como é que vai ficar os próximos certames, os próximos editais com essa nova lei, com essa nova determinação do Estado do Rio de Janeiro, que acaba, que põe fim ali na cláusula de barreiras. E isso é um incentivo também para a galera lá do Estado do Pará e do Amazonas que luta ali para a quebra da cláusula de barreiras, tá? E aí, Distrito Federal e Rio de Janeiro com leis promulgadas, tá? E já pode entrar em vigor, tá? Então é muito interessante vocês pegarem essa lei e levar para o parlamentar ali de vocês nos seus estados e mostrar que dois grandes estados da federação tomaram ali essa providência, essa atitude, beleza, galera? Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima!